Oi pessoal, voltei. Só que eu quero mostrar o sorvete agora. Eu nunca pareço comendo, né? Mas eu quero mostrar hoje, porque esse sorvete ele é muito bom, tá bom? É com a maizena, você vai fazer ele, né? Você vai engrossar com leite, só. E botar o teu sabor. Deixa aquela maizena ralinha, sabe? Com aquele pacotinho de pudim. Eu fiz três vezes pra poder sair esse sorvete. Você faz ele menos de cinco minutos. Aí eu falei, não, eu vou mostrar eu chupando esse sorvete pra eles verem, tá bom? Ó, tá? Vou ver se eu não faço meleca. Hum! Muito bom. Tá? Ó, eu quero que vocês façam. Tá bom? Ó, já me sujei tudo aqui, ó. Ele ficou muito grandão, mas dá pra fazer pequenininho. Olha, ele é tão macio que ele já tá, ó, tá derretendo. Uma delícia, tá bom? Quero que vocês façam, as crianças vão amar. Muito baratinho, você não vai gastar quase nada. Tá, ó. Vou terminar meu sorvete agora. Eu só quis mostrar, porque eu nunca apareço comendo. Só que esse daqui eu não resisti, não. Tá bom? Fica com Deus. Confia no Senhor, viu? Tudo vai dar certo pra nós. Eu tenho certeza disso. Que Deus cuida de nós. Nós somos filhos dele, viu? Deus cuida dos seus filhos, tá bom? Fica com Deus. Olha esse sorvete delicioso aqui, ó. Faça, vão refrescar a vida, né? Orando a Deus, cramando ao Senhor. E chupando um sorvetinho desse baratinho. E na tua casa, com o conforto da sua casa. Junto com as crianças, você vai fazer. Tá bom, minha querida? Fica com Deus. Um beijo. Desescreva. Dá um joinha. Pela primeira vez que eu tô aparecendo. Ainda o sorvete desse jeito aqui, ó. Melhequei tudo aqui, ó. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, viu? Tchau. Tchau.